E devido a queda acentuada no número de pacientes com sintomas de síndrome gripal ou sintomas associados a covid-19, a prefeitura resolveu a partir da próxima semana desativar a unidade sentinela contra a covid que está localizada na Vila Paraíso próximo ao antigo Plymec. Os pacientes que tiverem sintomas associados à síndrome gripal devem procurar o posto do Jardim Primavera. Nós estamos tendo uma diminuição significativa dos casos positivos, então com isso também se diminui as internações, os pacientes que precisam da UTI, as pessoas têm procurado bem menos a unidade sentinela com sintomas gripais e por tudo isso nós vemos hoje que não é mais necessário nós mantermos uma unidade para atendimento só desses sintomas gripais. Então, a partir de segunda-feira nós teremos não mais a unidade sentinela atendendo sintomas gripais, nós teremos um médico que vai usar a unidade de saúde do Primavera, que é aquela unidade que fica ao lado da nossa farmácia municipal. Esse médico vai atender das 13 às 17 horas pessoas com sintomas gripais e esse funcionamento ficará por 30 dias, contamos de segunda-feira. Aí nós vamos ver com o decorrer desses 30 dias o que vai acontecer, para depois vermos como fica esse atendimento para sintomas gripais. O procedimento de que as pessoas não devem procurar os postos dos bairros, com exceção do Primavera, a partir de segunda-feira, continua então? Continuo procurando a unidade no período da manhã, que serão atendidos pela doutora Vera normalmente, e os pacientes com sintomas gripais serão atendidos no período da tarde, das 13 às 17 horas, pelo doutor Filizberto.